Opa! Tá bom! Um, dois. 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 Olha só, velho. O Bolo caiu, sai. Tinha suporte. Aperta! 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 Fala Marcelo! Marcelo! Aperta! 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 Aperta mesmo! Vai pra cima! Vem Marcelo! Vem! Vem! Vem Marcelo! nada! Wala��ocar o senhor! Vamos Wala! urry wala, Wala! Aperta! 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 O que é que tu fez aí? Ó, lucha! Aí! Aí! O meu fico por trás aí, ó! Superfia! Vamos lá, vamos lá. Você quer vencer! Ele tá derrubando! Vai entregar ele! Ai, já aqui atrás! Já aqui atrás! Já quer ver? Colou, moleque! Vai! Que morro, moleque! Valeu, valeu! Vou pegar, vou pegar! Vou pegar! Aperta! 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 Marca agora! Marca! Marca agora! Marca! Marca! Vai, vai, vai! Ei! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Por aqui, ó! Aí, ó! Vai, vai! Ei! Comem, comem! Marca! 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 Isso, Marca! Vai! Marca! 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 Ei, tá pro gol! Ei, tá pro gol! Ei, tá pro gol! Vai, vai! Carrega! Vai, vai! Vai, vai! Não! Eu, pô, tô sozinho! Vem, Dom! Vai, vai! Vai, vai! Vamos chegar, pô! Pô, que é isso, pô! Vai, vai! Vai, vai! Volta! 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 Vai, vai, vai! Olha, Marcel! Caralho! Vai, vai! Porra! Mano, o cara é marcado, moleque! Mano, o cara é marcado! Mano, a bola é marcada! Olha a saída da bola aí! Olha a saída da bola! Aposta! Ah, 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 ah! Vem, vem! Vem! Puxa! Olha a saída da bola aí Aperta aí Vai, vai, vai Vai, vai Olha a saída Aperta aí a saída Aperta 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 Volta, volta, volta É nosso, hein Vamos, moleque Vamos, moleque Eu avisei Marca agora, marca agora a saída Só tem um sobrando aí Marca, marca 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 Não, não pare, eu não devo parar. Não, não, não. Que retiro, você faz um passo. Não, 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 não. Um para, um para, um para. Agora, agora. Agora, agora. Ele virou para o lado de casa. Volta, 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 volta. Chega em certa mão, chega nele. Chega nele. Volta! 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 A gente joga muito um do outro. Vamos pegar a bola, vem! Eu estou marcando em banho. Volta! 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 Caramba! Volta! Vai! 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fica aí, Ramal. Fica aí dentro, Ramal. Fica aí dentro. Allez, 거의. Fica aí dentro aí, никаких. É só marcar, gente, só marcar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Tira, tira Vai, tira, tira Vai, 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 vai Tira aí, ó Marca, gente, marca o cara lá Olha o cara sozinho Vai lá, vai lá Porra Eita 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 o futebol Eita Aperta ali, aperta Sorte, sorte Sorte Adão Boa Tô vendo Ó 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